Para o segundo, Gallo em terceiro, Kentan Crow em quarto, acendo o vencedor na ponta firme, o Luru, dois copos de vantagem, com justiça em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para o Luru, segundo para com justiça, depois Kentan Crow, Gallo ou Chico, e no último, Muchachumi, boicote, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gaba, anunciamos a vitória para o Luru 8.